Olá pessoal, vamos agora para um micro-react, vamos apenas ler o comentário que nós acabamos de fazer aqui, nesse vídeo aqui, e realmente foi um vídeo bastante lamentável, porque a gente percebe como que o sistema funciona, então vamos ler aqui, aqui está, leiamos, Paulo Cogos e Humberto Matos são as duas faces da mesma moeda, a saber, o sistema de escravização dos homens, a gente mencionou Humberto Matos porque o cara entrou agora nessa vibe aí de atacar os homens, então leiamos aqui, a direita escraviza os homens com esse discurso masculinista por meio do qual os homens são obrigados a salvar o ocidente, a síndrome dos acrusada, sempre sacrificando-se para consertar os estragos produzidos pelas outras pessoas, a esquerda escraviza os homens com esse discurso desconstrucionista do tipo, me desculpe por ser homem, por meio do qual os homens são obrigados a sinalizar virtude, por meio do autossacrifício em favor de pautas que privilegiam as outras pessoas, tanto a direita quanto a esquerda tentam submeter o homem a uma tirania da culpabilização por meio do shaming, a direita diz não seja frouxo, a esquerda diz não seja machista, no final das contas o homem sempre acaba se ferrando de um jeito ou de outro, a única salvação para o homem é sair desse jogo direita e esquerda, porque não tem jeito né, se ele atende a direita e decide não ser frouxo, ele vai ser chamado de machista, se ele atende a esquerda e tenta não ser machista, ele vai ser classificado como frouxo, então não tem como satisfazer aqui os dois princípios, então aqui a única salvação é tornar-se pragmático, focar-se em seus próprios interesses, porém quando o escravo tenta fugir da plantação, a casa grande manda os jagunços irem atrás dos fugitivos direita e esquerda são estes jagunços enviados pelo sistema isso explica porque direita e esquerda odeiam tanto os homens que decidiram seguir seu próprio caminho então pessoal vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau